Olá, eu sou Alexandre Odo. Uma das técnicas mais utilizadas pelos pilotos de kart são as referências de pista. Um piloto normalmente faz em uma corrida de 15 minutos cerca de 30 voltas. Logo, ele passa pelo mesmo ponto de frenagem cerca de 30 vezes. Existe sempre um ponto ideal de frenagem, e ele é descoberto pelo piloto nos treinamentos. Como frear sempre no mesmo ponto, se muitas vezes estamos em uma velocidade muito alta? Você deve marcar mentalmente algumas referências de pista. Por exemplo, árvores, postes, placas, faixas pintadas no chão ou qualquer outra marca que seja exatamente no ponto em que você já descobriu ser o ideal para frenagem. Com as referências identificadas, a cada volta você vai procurá-las para executar sua frenagem bem ali. Esse simples detalhe trará vários efeitos benéficos para sua pilotagem. Fará com que seus tempos de volta fiquem mais constantes e evitará erros como rodadas e correções de traçado, quando você acaba perdendo pontos de freada, e ainda ajudará a manter a sua concentração. Erro comum, acabar executando um vai ou racha a cada frenagem, a cada volta. Sem ter uma referência, a cada uma das 30 vezes que você passar por ali vai frear num local diferente, tendendo ao erro. Gostou do vídeo? Deixe seus comentários aqui abaixo, curta e compartilhe o nosso canal e a nossa página. Isso é muito importante para que o Facebook e o Google divulguem este vídeo para mais e mais pessoas. É com o seu apoio que vamos conseguir seguir em frente. Quer ganhar o ebook exclusivo dessa série? A Apple Comunicação produziu este livro digital completo, com todas as 10 dicas apresentadas aqui. Você não precisa anotar nada. Está tudo escrito neste livro. O prefácio deste livro foi escrito pelo meu amigo Ernesto Abreu Filho da FAERJ, que também é diretor de prova do Campeonato Brasileiro de Kart, além de outras competições importantes pelo Brasil. Então entre em nossa página do Facebook, clique no botão Lista VIP, cadastre o seu e-mail, para que ao final desta série você receba este presente exclusivo do TiendiKart. Além disso, saberá de nossas novidades em primeira mão. Muito obrigado pela audiência, a você e aos nossos patrocinadores. O KRJ, Cartódromo do Rio de Janeiro. A Mecatron, peças e acessórios. Top Cart Indoor, Nova América e Extra Barra. E a Mato Fit, Comida Fit Delivery. Obrigado e até a dica número 9. Até a próxima. A Mato Fit, Comida Fit, Comida Fit, Comida Fit e A Mato Fit. Legenda por Sônia Ruberti